Olá, queridonas pelo mundo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre conexão. Conexão entre as mulheres, conexão entre os nossos propósitos e como a gente pode e deve apoiar umas às outras. Fiquem ligadas, tem muita coisa boa aqui pra vocês. Olá, queridonas pelo mundo. Eu sou a Cricka Palaia e hoje eu vim aqui ter um papo sério com você. Nós, mulheres, a gente precisa começar a se conectar mais com a nossa essência. Isso é uma coisa que a gente já sabe que faz bem pra gente, pra gente se conhecer, a gente dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas sabe quando que a gente começa a prosperar? Quando que a gente começa a fluir? Quando a gente começa a enxergar o próximo? Quando a gente começa a perceber as outras mulheres que estão ao nosso redor? Que assim como nós, elas também estão vindo de uma batalha de superação, de conhecimento, de desafios. Então eu venho aqui trazer esse assunto hoje porque é o que eu vivo, é a realidade que a gente vive. A gente dá de encontro com muitas mulheres talentosas, muitas mulheres com potências, mas às vezes aquele sentimento que vem dentro da gente, qual que é? Conta pra mim aí de dentro de você. Não é aquele de crítica? De falar, ah, ela tá lá, mas ela foi fácil pra ela. Nossa, ela tá lá, o cabelo dela tá lindo, mas ela não fez a unha. Ela tá ali montando aquele evento, montando aquele projeto, mas a gente sempre tem, às vezes, que por um defeito, isso não tá certo. Isso é uma coisa que a gente pode ir mudando dentro da gente. Porque, às vezes, é inconsciente, mas muitas vezes a gente dá vazão a esse sentimento. E é isso que nos afasta das pessoas, nos afasta das conexões. E a gente vai gerando uma energia muito negativa ao nosso redor. Isso não é bom. Isso não traz nada de positivo. A gente começa, cada vez mais, a bloquear tudo aquilo que tá dentro da gente. Porque a gente tá bloqueando ali o avanço das outras pessoas. E eu vejo isso todos os dias, na convivência com outras mulheres. Então, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a reeducar esse meu pensamento, a entender que aquela mulher que tá ali naquela batalha, ela também teve os desafios que eu tive, que ela também ali tá superando cuidar de casa, cuidar do marido, se reinventar na profissão, se reinventar como mulher. E, às vezes, ela não tá 100% perfeita. Mas nós não somos perfeitas. O que a gente tem que fazer pra melhorar isso? É a gente começar a enxergar a beleza na superação da outra mulher, da sua amiga, da sua prima, da sua família. Porque é aí que a gente vai tá unindo propósitos. Eu sou uma prova viva disso. Na minha trajetória, eu tive várias mulheres que me apoiaram, várias mulheres que acreditaram em mim, e eu carreguei todas elas comigo. E eu fiz disso uma aliança, um comprometimento da gente caminhar juntas, e da gente compartilhar, juntar as nossas forças, os nossos conhecimentos, porque a gente sempre tá aprendendo uma com a outra. Eu não sou a senhora da razão, eu não sei tudo, tô longe disso. A gente tá evoluindo todos os dias. Então, gente, vamos dar as mãos, vamos elogiar, vamos prestigiar a brasileira, a mulher brasileira que tá ali do nosso lado. Muitas de nós que estamos, assim, morando em outro país, que estamos nos desafiando, e a gente consegue realizar o nosso projeto, consegue realizar o nosso negócio, o nosso sonho. Então, essa é uma dificuldade que a maioria da gente tem, que a maioria de nós temos. Então, vamos nos unir, vamos apoiar umas às outras, mas com um outro olhar, com um olhar de admiração, não aquele olhar, ah, eu queria estar lá, e se fosse eu, eu faria melhor. Então, por que você não tá lá? Começa a pensar nisso, por que você não chegou lá? Por que você não realizou o seu sonho? Alguma coisa tá te bloqueando aí. Às vezes, é esse sentimento que você joga nas outras pessoas. Então, não deixa isso acontecer. A gente tá aqui pra fluir, a gente tá aqui pra transbordar. E a gente só vai conseguir isso quando a gente unir as nossas potências. Quando a gente acreditar que a gente tá aqui como uma corrente, como uma união. Hoje, eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, que é uma casa linda, um sonho de casa, gente. Assim, um palácio, eu vou dizer pra vocês. Eu vou mostrar tudinho. E sabe por que que eu tô aqui? Porque eu acreditei, porque eu apoio, porque eu confio na minha amiga. Eu tenho uma amiga que é, assim, há mais de 24 anos, ela acreditou no sonho dela. E ela tem a carreira, uma carreira brilhante de sucesso. E 24 anos depois de tanta experiência, ela é uma das maiores corretoras da Flórida. A Mariene Menin é uma amiga minha há mais de 15 anos. E ela já é líder no mercado, uma das maiores corretoras aqui da Flórida. E eu tô aqui, nesse palácio, nessa casa que eu chamo de sonho, fazendo o meu programa diretamente pra vocês. Por quê? Porque eu acredito nela, eu apoio, eu confio. Nós somos parceiras. A gente dá as mãos, uma recomenda a outra. Isso chama-se união. Isso é credibilidade. Que só acontece se realmente a gente apoia de coração. A gente, sabe, a gente prestigia. Nós, mulheres, queremos ter o nosso lugar ao sol, não é? Mas a gente não consegue chegar lá sozinha. A gente só consegue junto. A gente só consegue com as nossas aliadas. Então, pega as aliadas que estão aí na sua vida, estão aí do seu ladinho, e, sabe, prestigia. Ergue. Sabe, dá o apoio. A gente, às vezes, dá apoio pra tanta gente estranha, tanta gente que já tá longe, outro lugar do planeta, mas você não apoia a sua amiga que foi ali, ó. Levou uma vida pra enfrentar os seus medos, os seus desafios, montar o seu negócio, abrir ali a porta, pagando dívidas, uma vida inteira ali naquele sonho, e você não prestigia. Você fala, ah, não vou dar like, não, ela tá bem. Não vou comprar dela, não, ela já tá bem. Não é assim. Hoje é ela, amanhã é você. Porque é assim como você tá ali compartilhando o seu melhor com ela, que tá ali precisando do seu prestígio, que a gente precisa de prestígio. Ninguém nasceu aí transbordando tudo que não precisa. A gente precisa. Hoje é ela, amanhã é você, eu tenho certeza. O universo, ele traz de volta isso. E é isso que acontece comigo. As minhas conexões, as minhas amigas, a Mariene, tantas outras que a gente tem um legado, umas com as outras. Então, a prosperidade vem, a abundância vem, os negócios começam a dar certo, as parcerias começam a fluir. Porque é isso. Porque a gente confia, a gente prestigia, a gente tem que prestigiar quem tá ali do nosso lado, no nosso dia a dia, ligando pra gente, saber como a gente tá. É isso que a gente precisa. Então, esse é o meu recado de hoje pra você. Vamos aí, hoje, prestigiar umas amigas, umas queridonas aí, porque amanhã é você que vai tá aí realizando o seu sonho. Eu tenho certeza que o universo vai trazer de volta essa energia maravilhosa pra você. Porque a gente só transborda aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. Aquilo que tá fluindo. Se a gente bloqueia, a gente vai começar até a ficar engasgada, a ficar doente, a ficar sufocada. Sabe aquela sensação que a gente tem de ficar ali no bloqueio? Ah, eu quero fazer, mas não vou, eu vou fazer outra coisa, eu fujo, já não é agora. Esse bloqueio é isso. É essa energia querendo fluir aqui de dentro de você que você não compartilha. Então vamos juntas dar as mãos, vamos juntas apoiar as nossas amigas, apoiar as mulheres que estão ao nosso redor, que o universo responde. Eu sou prova disso. Mariene, minha amiga, minha corretora há mais de 15 anos, eu tenho muita gratidão pela nossa conexão e por tudo isso aqui que a gente tá vivendo. Logo, logo, vou trazer Mariene aqui pra vocês conhecerem e saber um pouco da trajetória dela, que é incrível também. Um beijo, queridonas, e a gente se vê no próximo programa. Mariene aqui, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.